Eu estou escrevendo isso porque meu psiquiatra me recomendou. Ele disse que escrever uma espécie de diário faria com que eu pudesse amenizar a minha dor. E eu disse a ele que eu tinha um amigo imaginário, e esse amigo sempre esteve comigo nas horas mais difíceis, e me ajudou como nunca ninguém me ajudou antes, e também me faz companhia. Ele sempre aparece durante as madrugadas, usando sua bela forma e suas palavras gentis para me acalmar durante uma tormenta. Querido diário, hoje levantei cedo por ouvir a voz dele. Às vezes ele me assusta, aparecendo abruptamente durante a madrugada, e me observando fixamente e sem desviar o olhar sequer um segundo. Ele diz uma linguagem estranha, coisas que eu não sou capaz de compreender. Sempre tomo meus remédios quando isso acontece, e algumas vezes isso funciona. Já o médico me disse que isso que eu tenho, pode ser uma projeção da minha mente. Eu fui diagnosticado com esquizofrenia, e sempre vejo pessoas andando em minha casa. Uma mulher estava me observando hoje, e ela... e ela não tinha boca. Ele possuía vários cortes em seu rosto. De início, eu me assustei, e fiquei o dia inteiro pensando nela. Meu amigo me disse que ela é ruim, e que eu deveria só ignorá-la. Hoje, eu ouvi vozes vindo do porão. Eram quase inaudíveis. No entanto, eu consegui ouvi-las dizendo... Morra, morra e morra. Quando eu percebi, os meus olhos estavam cheios de lágrimas, quando ouvi rapidamente um homem de pé, com o corpo todo rasgado, me observando no corredor. Meu amigo estava em minha frente, olhando de volta para o homem que até então estava ali, parado me encarando. É melhor ficar longe dele. Disse. Então eu fui até meu quarto e me isolei o resto do dia, temendo o que poderia ter acontecido com aquele homem. Ele parecia horrível, e antes de entrar no meu quarto, eu pude vê-lo sorrindo. Hoje, eu andei pelo corredor para ir até o banheiro, e vi que o homem não estava mais lá. Jack me disse que poderia ter ido embora durante a noite, quando percebeu que eu não estava mais prestando atenção nele. Você deve ter olhos só para mim. Disse ele, com um sorriso nos lábios, mas não era um sorriso gentil, e sim, era bizarro. Eu me assustei quando vi, e me afastei dele rapidamente. Eu fui até meu médico, e ele me disse que estava ficando pior. Me passou mais alguns remédios, e agora eu já não sei mais quem sou. De alguma forma, eles me ajudam com as pessoas aparecendo diante de mim. Entretanto, me deixa cansado, e às vezes com a visão turva. Eu mal consigo ficar de pé durante todo o dia. Eu me isolei no quarto outra vez, com as mãos sobre a cabeça, encolhido no canto da parede. Eu não queria ver mais ninguém. Eu já estava cansado de toda essa merda. Eram tantas e tantas vozes, em sincronia, dizendo sempre o mesmo. Morra, estúpido, morra, idiota, morra, inútil, fraco. E eu estou cansado disso. Seria melhor se eu não existisse. Assim, eu não passaria por isso. Meu amigo imaginário chamado Jack, me disse que eu devo permanecer forte. Mas eu posso ver em seus olhos, a mentira. Acordei com passos vindos do corredor. Eram passos firmes, pisando no chão. Abri a porta do meu quarto, e percebi que era Jack, e havia outra pessoa com ele. E estava toda desfigurada. O meu corpo começou a tremer e a minha visão escurecer. Seria este os efeitos colaterais dos remédios? Isso é só coisa da minha cabeça. Isso é só coisa da minha cabeça. Dizia a mim mesmo. Eu voltei para trás, fechando logo a porta. Há meses que eu não saio de casa. Eu estou apenas trancado neste quarto, ouvindo vozes e vendo pessoas mortas. Eu disse ao meu médico o que via. E que Jack estava ficando cada vez mais estranho. Eu podia jurar que vi sua verdadeira forma. E era... era horrível. Doutor? Doutor? Eu vejo sim as pessoas mortas, e elas estão andando pela minha casa. E quando eu acordo, eu vejo elas com um sorriso perturbador em seus lábios. E a sua aparência... A sua aparência é indescritível. Sempre cheios de sangue e faltando algum membro. Alguns são tão horríveis que não consigo nem sequer olhar. Às vezes eu ouço vozes dizerem que querem me matar. O que eu devo fazer? E seu amigo imaginário? Você ainda ouve? Sim, claro. E essas pessoas, elas interagem com você? Falam alguma coisa? Não. Elas apenas ficam... me observando. Hum, entendi. Olha, você precisa entender que isso não existe. Você está tomando os remédios que eu passei? Eu estou sim, doutor. Mas... eu não vejo efeito algum. E eu... eu estou enlouquecendo. Eu sei que não vou aguentar por muito tempo. Fique calmo. Vai dar tudo certo. Se você continuar tomando os remédios, eu tenho certeza que isso tudo vai passar. Ele sempre me dizia isso, mas o que eu vejo me aterroriza. Eu estou completamente cansado. Eu posso ouvir gritos em minha mente. Acho que... A casa foi vasculhada pelas autoridades por dizerem sentir um forte odor vindo dela, quando encontraram diversos corpos enrolados em sacos plásticos dentro do porão. No quarto, havia um rapaz com um frasco de remédios nas mãos, debruçado sobre o chão. Os médicos tentaram ressuscitar, mas sem sucesso. Descobriram que ele estava tomando medicamentos para escrisofrenia e distúrbios de pensamentos. Seu psiquiatra disse que ele via muitas pessoas mortas e que jamais imaginou que ele poderia ter matado alguém. Jack ria da situação, achando tudo isso divertido. Olhando para o corpo dele e como ele não suportou viver com a culpa e não fazia ideia de quantas pessoas havia matado. O médico disse que seu paciente possuía um diário, onde foi encontrado jogado no chão com marcas de sangue e incompleto. Haviam várias ferramentas de tortura espalhadas pelo porão, banhados em sangue. É, aconteceu muita coisa cruel aqui, disse um dos policiais. Olha só o tanto de corpos que encontramos. O cara realmente era doente, disse o outro. Todos ficaram aterrorizados pela quantidade de pessoas que havia sido mortas por ele, assustados e indignados de como um ser humano poderia cometer tantas atrocidades e tendo uma mente tão cruel. Música Legenda Adriana Zanotto